Oi gente, eu sou Olivia Mori, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo Brincadeiras na Neve, yeeey! Querem conversar? Vem comigo! Eu tô aqui na minha cabana e a neve já tá derretendo, tem um espaço inteiro com grama. Tomara enquanto eu esteja aqui, neve de novo, porque eu nunca vi a neve cair. Tipo, eu só vi agora a neve no chão, né? Sim, então tomara que dê pra eu ver a neve cair em cima do chão. Gente, eu vou fazer bola de neve que é o mais legal, também é o mais legal fazer boneco de neve, então eu trouxe esse negócio de bola aqui que é pra fazer a verde e também tem mais um azul lá em cima, então eu tô cavando aqui porque a neve tá muito gelo, daí a gente, daí não vai dar pra fazer boneco de neve. Gente, agora eu tô fazendo o castelo de neve com esse bolinho aqui, depois a gente vai virar, fazer vários castelos e botar um em cima do outro e um algum do lado, igual aquele de praia que a gente faz, que é muito legal. Ficou meio aqui, mas ficou legal. Agora vamos fazer o outro pra botar um do lado e em cima. Gente, não pode ver mesmo, a gente é bem difícil, botar um em cima, às vezes que tu cai, sabe? Gente, o que eu tenho escolhido aqui é, será que vai dar mais dois? Eu acho que não. Eu acho que não vai dar nenhum. Costeiu! Agora vai que é a rítima de mim, quer dizer que eu vou fazer mais. Tô ficando igual a torre de pizza! A mãe ficou mais maior que você. Ah! Gente, a gente tá aqui no Cero Quaterdral e a gente vai escorregar meu Ski Bunda e vai ser muito legal. Eu já tenho até meu princípio laranja. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vamos lá. A gente tá subindo aqui. A gente tá subindo aqui. Eu sou ele. Ai, uuuh! Eu vou agora, tu vai! Caiu! 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 A gente, a gente, a gente, a gente, a gente tá indo. Ai! Ai! Gente! Quanto mais! Eu ainda sou bonita de carro, caído e fui vendo e fui assim, com a barriga. Uhul! 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 Gente, brincar na neve aqui já foi muito legal. Eu acabei de corredar e botar minha mojelada na neve sem nuva. E foi muito legal corredar. Gente, agora vimos atrás da neve, em cima da montanha. Estamos tentando fazer um boneco de neve, mas não dá. Quando fui apontar e eu fui pra abraçar ele, caiu tudo em cima do meu rosto. A gente tá sem a franjinha, mas a gente sempre dá um jeito de se divertir. Olha, gente! Pegue embaixo, vem pra tomar! Vem, batorque! Pega e pало! Pulse! 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 Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Gente, é muito legal ver a neve. Tem muita neve. Vocês já viram. Eu sei que uma menina já viram.